Eu estou aqui com o Luiz Manuel, hoje a gente está passando nos estandes das startups. São vários estandes de diversos países e a IDP tem um papel fundamental aqui em Portugal no fomento das startups. Eu vou conversar com o Luiz Manuel, que é o diretor desse desenvolvimento, ele vai apresentar as startups e falar um pouquinho pra gente como que é esse projeto. Olá, tudo bem? Olá, tudo bem? Primeiramente, apresentasse pra gente o que é a IDP, qual o papel dela hoje aqui em Portugal, é uma grande empresa que trabalha no setor energético e como que ela está inserida nesse mundo das startups? Vamos a isso. Bom, a IDP é uma utility que vende eletricidade e gás natural a clientes finais e tem atividades de utility convencional, desde a produção de energia até a distribuição e venda aos clientes finais, em três países, Portugal, Espanha e Brasil. Para além disso, nós desenvolvemos nos últimos anos um grande negócio de energias renováveis. Nós, hoje em dia, somos um dos três maiores produtores de energia eólica em todo o mundo e estamos presentes em cerca de 15 países, incluindo, além de Portugal, Espanha e Brasil, Estados Unidos, França, vários países do Canadá, México, Itália, enfim, são cerca de 15 países bastante diversificados. E como que apareceu para vocês essa questão das startups, dessas empresas que estão inicial? Vocês só trabalham com as empresas que estão no setor energético ou também empresas de comunicação, empresas que fazem vários aplicativos, de diversas? Como que apareceu isso para vocês? Bom, olha, como é que aparece? Aparece porque o setor da energia está em grande mudança. Ele já estava em grande mudança há cerca de oito anos, quando nós começámos a investir muito significativamente nas energias renováveis.